Dime-lo, corre-o, ela... Deixa eu adivinhar, a Clara Garcia fez a sua cabeça. Ela pegou até a gente pescadores com aquela baboseira de libertado. Convenceu a gente a ajudar na invasãozinha dela ao santuário. Perdi cinco dos meus melhores. Agora a Clara me liga, implorando por barcos, recrutas... Sem tapa-olho, mas eu sou pirata antes de ser pescador. Agradeça ao bloqueio por isso. Usamos nossos barcos pra puxar o peixe do mar e atravessamos pessoas de contrabando pelo exército. Mas o presidente fechou o cerco. A nova comandante, Rosário, trancafiou todo o combustível pra libertar não botar as mãos nele. Ela mata qualquer um que ouse chegar perto dele. Eu soube que você liberou a estação de reabastecimento. Graças. Mas se a Clara quiser a nossa ajuda, ela que mate a Rosário e mostre ao exército que não vamos cair sem lutar. Suerte com o pai. Dani, a única coisa melhor do que um guerrilheiro é um guerrilheiro com o carão. Quer que eu roube uma? Já faço isso desde criança. Você já faz parte do alto escalão. Precisou de um carro, é só pedir. Eu peço pra um amigo levar pra você. Graças. Mas você não tem amigos, Juan. Cala a boca e chama o carro, Dani. Cala a boca e chama o carro. Tchau, tchau. 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 Engenheiro avistado. Tchau. 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 Não precisamos de mais soldados aqui. Tchau. 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 Você quer que a gente afunte os navios do Anton? Nós somos pescadores. Então deixa a gente pra morrer de novo. O que que você tá fazendo? Vai. Experimenta. Qual é o plano, Refa? O Anton enxergar a gente da porra da capital? Sim. Bom. Tá funcionando. São 20 minutos até virem os soldados do Anton. Então é melhor começar a correr. Vão. Mandei correr! Regras da guerrilha. Juan Cortez. A revolução não é vencida pelos destemidos. É vencida pelos destemidos. O que é que o Castilho teme? Eleições diretas, liberdade de expressão, páreas livres e ara livre de Castilhos. Mas ele não temerá nada. A menos que estejam dispostos a morrer hoje pela liberdade. Não quando tivermos mais adeptos ou armas. É hoje. Porque é hoje que eu vou afundar os navios de guerra do Castilho. Eu não sou destemida. Tô morrendo de medo. Mas eu prometo uma coisa. Eu serei temida. Viva a liberdade. Viva a liberdade. Viva a liberdade. Vamos pra casa, camaradas. Não, senhor. Ela sabe o que está fazendo? Não importa, Dani. Ela sabe do que a gente precisa. Eu te vejo dos céus, guerreiro. Amém. 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 Amém.